Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa live, nem sei que horas são, mano. Nossa, também não sei, peraí que eu te falo, mas acho que é meio dia. Eu acho que hoje é meio dia e vinte já. Era pra mim fazer uma live de almoço, né? Eu achei que você ia fazer almoço, né, fazer live. Fazer a live de uma coisa assim deliciosa que eu amo. Tenho certeza que muita gente gosta. Você gosta, mano? Eu gosto, Mari. Eu gosto tanto que você comprou para fazer a receita e eu acabei com metade da sua receita. Aprei duas caixinhas de tambara. Quando foi a uma, eu ia fazer antes e a outra ia mostrar na hora. Chegou lá, tem três. Vem dez na caixinha. Ai, amor, amor. Eu não resisti. Eu achei que estava no Natal já. Eu gosto tanto. É, então é a receita para o Natal, gente. Para você fazer com antecedência. Fica top demais aí. Fica lindo. Além de delícia, viu? Porque super combina. Amor, a Ivone Ávila está te mandando boa tarde. Kelly Mariano, boa tarde. A turma já está chegando em peso aqui para assistir mais uma live do Maravilhas da Mari. Muito bem-vindas, né? Bem-vindos. Então me fala aí de qual cidade está nos acompanhando. Deixa o seu comentário. Compartilha, porque a live passada não chegou aos 400 comentários, mano. Não, né? Eu vou lá pagar a receita. Gente, vocês têm que comentar, vocês têm que compartilhar para ajudar a gente a fazer mais receita. Bom, eu faço com muito carinho para vocês. Então ajuda a Mari também aí compartilhando, deixando seu comentário, deixando seu like, tá bom? Qual é a aula de hoje, então, amor? A aula de hoje são tâmaras chiques, finas, sei lá, tâmaras gourmet. É uma delícia, é um bombom de tâmara. Recheado ainda, que delícia, gente. Assim é sensacional mesmo. Vamos começar, amor? Vamos lá. Tem alguma pessoinha aí com alguma dúvida? Não, o turma está aqui ansiosa te esperando. Vamos falar das tâmaras. Elas têm que ser as gordinhas, tem umas mais sequinhas, né? As sem semente, geralmente elas são murchinhas. Então compra com semente, agora no final do ano você vai comprar super fácil também. A caixinha com 10, eu acho que eu paguei 8 e pouquinho. Então também o preço está bom. Não é assim, é porque é época, né? Todo ano não dá para fazer esse bombom, porque tem épocas que elas são mais caras. Então aproveita agora no final do ano para fazer, porque fica uma delícia. Mas bom que seja da qualidade boa, grande, gordinha, para poder fazer todo o processo, né? Se for aquelas muito magrinhas, não vai dar muito certo não. É, porque ela fica mais sequinha. Essa é bem macia aí, ó. Tem semente dentro. Eu vou tirar a sementinha e a gente vai rechear. More, a Iris Lopes está aqui indignada. Falou que nunca falou meu nome aí. Nunca? É hoje! Então manda um beijo para a Iris Lopes. Beijo, Iris, bem-vinda! Que delícia! Então como tem o carocinho aqui, a gente vem com uma faca, com cuidado. Ó, só vamos tirar a sementinha. Sai a semente e aquela tampinha dela também que ela tem, né? É, a bundinha, né? É. Que fica no pezinho, né? Então, ó. Bom, agora o que que a gente vai fazer? O que que pode ser recheado aqui? Pode ser castanha do Pará. Fica assim top demais. Eu vou rechear com nozes, mas pode ser castanha do Pará também. Macadânia. É, qualquer castanha. Castanha de caju. Pessoal, usa a criatividade aí, viu? Exatamente, eu tenho aqui nozes. Ah, vou falar das nozes, amor? Vamos. Nozes pecã, mas pode ser a tradicional também, a que vocês encontrarem com preço melhor. Eu vou fazer com essa, porque a gente ganhou lá da minha irmã do sul. Então, o que que eu fiz? Elas estavam congeladas, eu já falei numa live passada, né? Eu congelo elas descascadas e na hora que eu for usar, eu coloco no micro-ondas. Tiro do freezer, coloco no prato, coloco no micro-ondas um minutinho, um minutinho, um minutinho e meio, mais ou menos, é o suficiente pra esse tantinho de nozes. Caso for quantidade maior, você pode deixar uns dois minutinhos no micro-ondas. Pra secar toda a umidade dela e ela ficar crocante, né? Ela fica mais crocante, mais saborosa. Ai, Mari, não tá congelado? Tem que fazer esse processo? Também. Qualquer castanha aí que você comprar pra deixar aquela crocância e mais saborosa, coloca um pouquinho no micro-ondas, tá bom? Não tem micro-ondas, pode ser o forno também, bem pouquinho, tá? Maravilha. Ó, tá chegando a Olivia Carducci, que tá sempre aqui com a gente. A Valdete Santos pediu um beijo também, aquela aqui do ladinho de Campinas. Beijo, Valdete. A Rosana Inês, tâmaras com morango é uma delícia, concordo com você, Rosana. É uma delícia mesmo. E tem, e tem. Eu fiz, faz o quê? Uns 15 dias que eu fiz tâmaras com morango? Você fez na receita, na live, daquele patê de figo, não é? Exatamente, dei dica lá, ficou um espetinho lindo de tâmaras com morango, quem não viu, depois ela dá uma olhadinha. Então vou abrir aqui, vou abrir todos, que daí depois a gente só recheia. Vai tirando a sementinha e a bundinha dela, olha lá, a Mari tá reservando ali, mas isso aí é lixo, né? Isso aí é lixo. Você tá só tirando por enquanto? Exatamente. Vou só tirar mais essa aqui e a gente pode começar. Falta só duas, tira o resto. Tira o resto? Não, ai, o pessoal espera dois minutos aqui. Dois minutos pra tirar. Todo mundo aqui feliz. Amor, dois minutos pra tirar. Pessoal, vamos lá nos comentários, olha. Eles têm que colocar aqui. Eu quero tâmaras da Mari. Bora lá, gente? Podemos contar com vocês aí nesse comentário pra essa live explodir? Ó, então como eu vou usar nozes, eu vou pegar duas partezinhas, que ela não é muito grande. Se eu for usar a castanha do Pará, uma só. Coloca bem aqui no meio. Sabe o que pode ser? Ó, eu tô fazendo com nozes, mas aqui pode ser também meio morango, se você for consumir no mesmo dia. Porque morango é fresco, então a fruta estraga muito rápido. Se for fazer no mesmo dia, pode ser feito com morango também. Metade do morango dentro, depois banha no chocolate, gente, fica assim, ó. Então se for morango, consumir no dia. Agora, se for castanha, dura vários dias, né? Vários, não é uma semana, você pode fazer antes, tá? Então, ó, sem segredinho, aperta e cobre. Vamos fechar. Deixa eu mostrar bem essa aí, amor, o processo. Põe com calma. Junta. Coloca aqui no meio. A gente faz uma semente disfarçada de nozes pra elas não sentirem tanta falta na sementinha. Enganar a tâmara, que aí você pode comer tudo. É, exatamente. O pessoal vai morrer, hum, tem semente? Não. Vai na fé que não é semente. Nossa, é mesmo, né? Vai ser um engano, engano ali. Nossa, a Mari colocou chocolate nas tâmaras com semente. Não, gente, é um truque. É um truque da Mari. More, sabe quem tá por aqui? Quem? Joely Machado. Ai, Joely, que saudade. Beijo pra Portugal. Que delícia. Como é que estão as crianças aí? Ela tem três, igual a gente também. Mora lá em Portugal. Beijo, Joely. Beijo pro Paulo também. Top demais. Ó, essa aqui ficou... Deixa eu tirar essa parte. Tá vendo que ficou uma abertinha? Porque tem um... Deixa eu tirar essa partezinha. Pronto. Uhum. A última. Vamos por aqui, ó. E fechar bem. More, a Valdete falando que fez o seu bolo de chocolate. Ai, que delícia. Que ficou uma delícia. Top. Ai, esse bolo de chocolate é tudo de bom, né? E agora, o que a gente vai fazer? Temos chocolate branco. Tô usando cobertura. Já derreti no micro-ondas. Pra derreter, é muito simples. Você pode derreter no banho-maria ou derreter no micro-ondas. Eu derreti 30 segundos no micro-ondas. Mexi mais 30 segundos. E aí, coloquei no banho-maria pra conservar ele líquido pra gente poder banhar. Pode ser o chocolate branco ou ao leite. Ou meio marco também, se preferir. E aqui, vamos lá, amor? Vamos. Sabe quem tá te vendo aqui, amor? Olha a resposta. Nossa, tia Ana. Ei, tia Ana, beijo! Saudade da tia Ana, gente. Tia Ana é doceira de mão cheia. E você sabe o que a Dora Galão falou aqui, antes de você começar? Pera só um pouquinho, não começa. Falou assim, Mari, adora suas receitas. Tudo que fiz deu certo. É isso aí, porque eu testo, querida. Obrigada pelo retorno, viu? Beijo pra você, muito especial. Vamos lá? Sem segredinho, a gente vem, banha bem. Ai, Mari, quero fazer com chocolate nobre. Pode fazer. Só vai ter que dar a temperagem no seu chocolate. Põe no tapete silicone, põe no papel manteiga. Fica a escolha. Fica a escolha. Deixa eu arrumar aqui. Fazendo o branco, vou fazer o leite também. More, a Joely falou que as crianças estão tudo bem. Estão com muitas saudades. Joely, depois nós vamos conversar sobre isso. Sobre essas saudades. Vamos poder matar em breve. Exatamente. Ó, vamos estalhar bem. Tira o excesso. Depois aqui a gente decora ainda esse bombom, tá bom? Fazer mais uma branquinha. Você gosta, amor, assim com chocolate? Mari, eu gosto de tâmara. Até verde, eu acho, viu? Eu gosto muito de tâmara. E aí o jeito que você faz é mais que especial, né? Ah, você vai fazer pretinha também? Vou. É, amor, pega um gás pra mim, por favor. Claro que sim. Porque eu esqueci de pegar dois. Vou deixar você com o polvo aqui pra ir lá no saco. Então aqui, sem segredo, é só banhar. E a gente coloca aqui pra secar. E depois a gente finaliza com uma decoração top aqui em cima. Pra ficar mais bonito aí. Então vamos retirar o excesso, mesmo processo. Ui! Tá viva essa, gente? Já ficou no lugar certo, tá vendo? Onde você queria. Ficou muito cuidado, né? Vamos banhar. Esse aqui tá mais molinho, ó. A última. Agora, o que que a gente vê aqui assim? Só vou lavar minha mão, amor. Vá. Eu vou mostrando aqui pra ti. E aí, pessoal? Só manda aqui pra mim, ó. Quem tá... Igual a Rosana Inês falou aqui, ó. Bá, cheguei a salivar. O Bá é gaúcho, eu sei, Rosana. O Bá, o Catarina, barriga verde. Mas esse Bá é gaúcho, ela falou. Quem tá salivando aí também? É gaúcho. Manda uma boquinha aberta pra nós aí. O que que eu vou pegar? Vou pegar um saquinho virgem. Pode ser saco de confeiteiro também. Eu vou tirar aquela... Aquela partezinha que sobra, sabe? Aqui também não precisa ser muito grande. É só pra gente fazer a decoração. No branco a gente coloca o chocolate ao leite. E no preto a gente coloca o chocolate branco. Aqui seria bom esperar secar. Mas eu estou ao vivo. Não vai ficar tomando todo o tempo da vida do povo aqui, né? Estou ao vivo e não vou esperar secar. Então pro pessoal que vai ver essa aula depois, espera secar, não é isso, amor? Exatamente. Que depois vai ficar gravado. Então só por questão de ser fita ao vivo vamos colocar assim. Exatamente. Aqui tem que ser um furinho bem pequenininho, tá bom? E a gente vem aqui, ó. Caprichando. Caprichando. O branco, o mesmo processo. Eu vou esperar secar pra fazer no branco. Então o mesmo processo. Em vez do preto você usa o branco no preto. Pode deixar esse... Tá bom? Ele bonitão, certo? Mas temos prontos aqui, ó. Claro que a Mara não ia deixar vocês, né? Olha que beleza, gente. Pra vocês fazerem agora pro Natal, pra vender isso aqui, ó. Sensacional. Incrível. De novo. O que é que vamos cortar? Um, amor? Só se for agora. Então se for fazer com morango, gente, olha, vai ficar assim, top, top demais. Com morango vai ficar sensacional. Só que tem que comer num dia, no máximo, no outro. É, comer no outro se os morangos estiverem mais verdinhos, né? Exatamente. Porque morango estraga muito fácil, mas a gente vai cortar, a não ser que seja um moranguinho bem pequenininho, né? Que caiba dentro da tâmara. O pessoal de Portugal não vai conseguir, porque os morangos lá do mercado são enormes. Ó, sequinho, olha que fofinho. Aí você pode pôr numa forminha de papel, um saquinho. Claro, apresentar ele, né? Gente, isso aqui até pode ser pra casamento. Fazer uma árvore disso, igual você fez dos morangos já com a sopa. Isso. Olha só, gente. Olha que top, que top que fica. E aí, amor? E aí? Esse é pra você. Vamos dividir isso aqui? Vamos lá? Olha aí, pessoal. A crocância das nozes, essa tâmara e o chocolate. Jesus, Mari. Não. Gente. Não sei de mais nada. Façam. É perfeito. É muito, muito, muito gostoso. Gente, sensacional. Mare do céu. Realmente. Ó, vou cortar mais uma aqui pra vocês verem. Nó. A cremosidade da tâmara, aquela é macia. A crocância da nozes e esse chocolate sensacional. Eu vou terminar tudo aqui, bater uma foto bonita e vou postar nos stories pra vocês verem e ele completinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Beijo, gente. Fica com Deus. E até mais. Tchau, amor. Beijo, pessoal. Compartilham. Que receita. Top, tchau. Tchau.